Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Day One Endeavor, o maior evento de inspiração para empreendedores do Brasil. Eu sou a Gabriela Torquato, do time Endeavor. Eu trabalho no time de Advocacy e Políticas Públicas, trabalhando para melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo Studert, eu faço parte do time de Apoio Empreendedores da Endeavor. E hoje, eu e a Gabriela, a gente vai acompanhar vocês agora nesse aquecimento para o Day One. E a gente traz para vocês conteúdos exclusivos, entrevistas com pessoas muito especiais, para a gente começar o Day One com energia lá em cima e acompanhando vocês também nos intervalos. Afinal, a gente tem que aproveitar cada minuto juntos, né Luiz? É verdade, Gabi. E hoje, a gente vai ter seis histórias incríveis de oito empreendedores contando sobre como foi a experiência de empreender deles. Então, você que já começou o seu negócio, você que já está à frente, já está no fase mais madura do negócio, todos vocês vão conseguir se enxergar na história desses empreendedores. Exatamente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece direito como funciona o Day One, sabe que o Day One é uma realização da Endeavor, uma organização sem fins lucrativos que existe para melhorar o ambiente de negócios e conseguir, de fato, promover e multiplicar o potencial dos empreendedores no Brasil. O vídeo do Day One, do Rodão, já tem mais de 42 mil views no YouTube e é uma das maiores histórias que nós já contamos de dedicação, trabalho e força. Eu queria convidar ele aqui para a gente bater um papo sobre como foi a experiência dele de fazer o Day One e também relembrar um pouco da sua trajetória. Vem para cá, Day One, o Rodão, por favor. É uma honra estar aqui com você hoje, viu? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço mais uma vez estar no Endeavor. Para mim é um prazer incomensurável. Sempre que vocês me convidam, eu venho aqui com o maior prazer. Poxa, muito obrigada. E a gente sabe que a sua história se assemelha a muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui do outro lado da telinha, afinal, o seu começo não foi fácil e também muito inusitado, né? Conta um pouquinho para o pessoal como foi esse começo. Eu acho que o meu começo, a gente não tem nem muita noção se é fácil, se é difícil. Eu era uma criança, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade e quem assistiu o meu Day One vai ver que o meu primeiro dia foi quando a gente abriu a porta da geladeira e não tinha o que comer e minha mãe começou a chorar. Então, aquilo foi muito impactante, tanto para mim quanto para os meus irmãos. E foi ali que veio a inspiração que a gente falava, a gente precisa primeiro sobreviver. E quando o empreendedor, eu acredito que ele tem um objetivo maior, uma força que impulsione ele, ele com certeza vai ter sucesso na caminhada. Não é fácil, né? Bacana. Roldão, e o Day One, ele é um evento de exemplos. E a gente queria saber, durante sua trajetória, empreendedora, quem foram os grandes exemplos da sua vida e como é que eles te inspiraram para no dia a dia você executar e fazer a sua empresa crescer? Na verdade, o cara que mais me inspirou realmente foi o meu pai, né? Porque eu comecei a trabalhar com ele. Eu tinha 11 anos de idade, então, na verdade, eu convivia com meu pai praticamente o dia inteiro. Então, ele que sempre foi me ensinando como negociar, ele que me ensinou como lidar com os clientes, ele me ensinou como prestar um bom serviço para você conseguir fidelizar esse cliente. Então, foi uma trajetória de anos com ele e que isso, evidentemente, me deu todo um suporte e me deu todas as condições de virar um grande empreendedor. Incrível. É muito bacana. E acho que é interessante essa história, Roldão, porque muita gente que está assistindo a gente, comenta no nosso portal, está, enfim, usando o nosso chat também para trocar a ideia nesse momento. Às vezes, você comenta, poxa, mas eu comecei, estou começando, eu não tenho experiência no assunto, sinto que eu não estou preparado ainda, eu não estudei o suficiente, eu não tenho uma rede de apoios. Qual a sua visão sobre isso? Como foi para você e que dica você dá para os empreendedores que estão passando por isso? Eu acho que o mais importante é você acreditar em um sonho. Você, óbvio, estudar o mercado que você quer atuar, você preparar isto, mas não pense que porque alguém estudou mais que você, ou porque ele é um herdeiro que ele tem o capital suficiente para começar um negócio, que ele vai ter mais sucesso que você. Porque, na verdade, eu acho que o que diferencia o empreendedor de sucesso é aquele que busca realmente incessantemente pelo sucesso. sucesso. O sucesso não vem, ele não cai do céu. O sucesso é uma coisa que você tem que buscar ele diariamente. E eu disse isso claramente no meu Day One, quando você, o fato de você desistir é muito mais confortável. É muito mais confortável porque você está naquela batalha, naquela luta, você fala, ah, meu, isso aqui é muito para mim. E na hora que você desiste, é um conforto tão grande, tão grande, tão grande, que você vai acabar aceitando aquilo. Mas eu ainda aposto que os empreendedores inconformados, os empreendedores que não desistem, esse sim, com certeza, vai doer. Vai doer muito. Não vai ser fácil. Eu acho que, ainda mais, você empreender num país tão complexo como o Brasil. Mas vocês sabem que esses dias eu estava na França, eu falei, nossa, que lugar bonito, que lugar agradável. Um lugar que tinha mais de, era antes de Cristo a cidade. E aí o pessoal falou, nossa, aqui tem segurança, tem conforto, tem tudo. Que lugar maravilhoso. Eu falei, eu só venho aqui para passear. Porque um país como esse não tem oportunidade nenhuma. Eu ainda prefiro o Brasil, que está cheio de oportunidades para você conquistar, para você crescer. Então, pessoal, vamos deixar a Europa só para passear. Verdade. A gente costuma dizer que é nos grandes problemas que existem grandes oportunidades de negócio. Exato. E, Rodão, a gente queria saber agora um pouco mais da sua experiência. Então, como é que foi você palestrar no Day One? Como que foi a sensação de contar toda a sua história? E também, se você já sabia o seu Day One? Quando você apresentou, você já tinha noção que aquele dia, quando você abriu a geladeira, aquele era o seu Day One? Ou foi uma coisa que, ao longo de você se preparar para palestrar no Day One, você chegou a essa conclusão? Isso era claro para você na sua trajetória? É bem curioso essa sua pergunta. Porque a Gabi, que fez comigo o meu Day One, a gente, nós fizemos, sei lá, sete, oito reuniões, né? E na minha cabeça, o meu Day One foi quando a empresa de distribuição entrou num colapso por troca de sistema. Isso estava na minha cabeça. Mas depois, quando eu comecei a desenvolver o trabalho com a Gabi para fazer o Day One, eu falei, não. Eu acho que tudo mudou, foi realmente quando eu descobri que eu tinha que ser algo melhor do que aquilo, ou tinha que me preparar melhor para enfrentar uma situação do meu pai no hospital, a minha mãe sem dinheiro, sem nada, e a gente não ter uma fruta na geladeira para comer. Então, ali que eu acho que despertou não só a veia empreendedora, mas também a a veia da sobrevivência, porque eu acho que é um pouco disso que tem no empreendedor. O empreendedor, ele sai, às vezes, até mesmo ele sai de uma frustração. Eu conheço vários amigos que, de repente, eles ou perderam o emprego, ou tiveram uma situação difícil de família. Pela necessidade. Por uma necessidade e se tornaram grandes empreendedores. Mas, na verdade, eu descobri meu Day One, trabalhando com o pessoal da Endeavor nas minhas reuniões e, para mim, foi fantástico. E eu acho que o meu Day One também foi uma homenagem ao meu pai, ou a minha família, ou meus filhos, a minha mulher, ou a minha mãe, meus irmãos, por tudo que nós construímos juntos. Perfeito. Muito bacana. No seu Day One fica muito claro esse valor que você deu à sua história, à sua família, toda essa bagagem que você trouxe da sua vida, da sua experiência, para que isso pudesse impactar na sua trajetória empreendedora. Então, acho que isso se conecta bastante com o pessoal que está assistindo a gente. E um ponto muito interessante que você comentou na sua resposta também foi sobre estar preparado. A gente acha que vai chegar esse momento mágico de estar preparado. E você comentou que aconteceram, quando vocês fizeram a troca de sistemas, foi uma surpresa muito grande. Então, eu queria saber um pouquinho como você se prepara continuamente? Como é que você se prepara para evitar que esses erros aconteçam, ou tentar se prevenir de riscos que podem estar próximos? A empresa tem ciclos. Ela tem ciclo de crescimento. O Rondon teve uma curva de crescimento muito grande nos últimos dez anos, todo ano acima de dois dígitos. E toda empresa, ela não cresce continuadamente. Ela vai ter um processo que ela estabiliza. Ela pode ter até um processo de uma pequena queda. Ela também pode ter um processo de queda livre. É por isso que você tem que estar se reinventando todo o santo dia. E hoje, a gente está em uma situação que o Rondon está se preparando para a nova curva de crescimento. Então, qual que é o nosso trabalho? É revisar modelo, é revisar layout, é revisar mix de produto, precificação, é entender o consumidor. Porque hoje, mais do que você dizer para o cliente que eu te conheço, isso é pouco. Você tem que entender o seu consumidor hoje. Então, hoje está tendo um grande desafio para nós entender esse consumidor e o que você prometer para ele, você entregar. E para você entregar aquilo que você promete, primeiro você tem que saber o que o seu consumidor quer. Então, é um desafio diário nosso para isso, para a gente conseguir manter essa linha de crescimento. Ainda mais quando você encontra um mercado extremamente competitivo como está se tornando o nosso. Porque hoje o país não consegue aumentar a renda, não aumenta o bolo, está cada vez mais dividindo o bolo. Então, o mercado hoje é um mercado de roubamonte. Eu tenho certeza, óbvio, que passando esse ano, o ano que vem já começa numa linha de crescimento e o Roldão vai querer estar preparado para isso. Por isso, é muita pesquisa, muito estudo, muita discussão com o time para a gente saber e entender o que o cliente espera da gente. Não dá para bobear, né? Tem que estar sempre de olho no mercado, sempre estudando, sempre próximo do cliente, né? Verdade. E a gente, no Brasil, a gente está passando, está ultrapassando já o período de crise, né? E a gente sabe, a gente já fez algumas pesquisas na Endeavor, que um dos principais motivos para as pessoas empreenderem é pela necessidade, que a gente estava comentando agora há pouco. E, num momento de crise, acaba que muitas pessoas acabam perdendo o seu emprego, mas isso também faz com que elas corram atrás de começar novos negócios. Então, talvez, agora, a gente ultrapassando essa era de crise, a gente veja agora as empresas voltando a crescer e empresas novas, que não existiam antes, que estão voltando, que começaram agora e que vão começar a crescer. E, Roldão, aqui na Endeavor, a gente preza muito pelo empreendedorismo. Mas o empreendedorismo, às vezes, as pessoas confundem e acham que é somente para o empreendedor, para a gente que abre negócio. Mas não, empreendedorismo é uma atitude. E, na sua opinião, então, quais são as atitudes empreendedoras que, até os seus próprios funcionários, dentro da Roldão, precisam possuir para fazer com que a empresa cresça? Quais são as atitudes que são inovadoras e que fazem com que a empresa vá adiante? Eu acho que o principal, dentro de uma companhia, são os empreendedores internos. E o empreendedor nato, mesmo ele tendo o seu próprio negócio, ele trabalhando dentro de uma companhia, é ele entender a mentalidade do fundador, ele entender o que trouxe a empresa até esse momento. E, muitas vezes, a gente inova, mas também a gente não pode esquecer da origem, entendeu? Então, da onde veio. Então, eu acredito muito, muito nisso. Então, é por isso que, quando o meu pai, a gente chegava num cliente e a gente fornecia frios numa padaria, açougue, seja lá o que for, a gente limpava o balcão do cliente para o nosso produto, que aquele cliente estava vendendo, tivesse um volume maior de venda. Então, é esse cuidado que o fundador teve lá atrás, o empreendedor é manter isso. E, mais do que isso, não pense que hoje, empresários, empreendedores como a gente, temos sucesso. Porque sucesso, ele é um status do presente. Se você não trabalha duro, diariamente, para você ter sucesso, o sucesso rapidinho, ele vai embora. É verdade, Rodão. Rodão, a gente quer te agradecer. Super obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um grande prazer receber você, Rodão. E quem ainda não assistiu o Day One do Rodão, não perde, entra no nosso site, procura pelo Day One dele. Você pode ver também a transmissão do evento em que ele falou, o Scale Up Summit, está na íntegra no nosso portal, tá bom? Muito obrigada, viu, Rodão? Não, o prazer é meu. Você disse que estava com quantas visualizações o meu? 42 mil. Caramba! Pessoal, vamos assistir aí para ver se eu bato 100 mil, né? Preciso fazer um pouco de propaganda. E, por favor, quem não conhece o Rodão, visita, que é um modelo de loja bastante interessante, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E empreendam sempre. Sucesso para vocês, tá bom? Um forte abraço. Muito obrigada, Rodão. Muito obrigada, Rodão. Obrigada. Bom evento. A gente se vê já já. É, pessoal, tá? Já estamos vendo o pessoal aqui ficando agitado. Daqui a pouquinho começa o Day One. É verdade. A gente sabe que vocês devem estar animados para saber qual vai ser a ordem das apresentações. E a gente vai contar para vocês. A gente vai matar essa curiosidade. Quem vai começar palestrando vai ser a Mônica Burgos. Ela que é empreendedora da Avatin. Ela começou vendendo vidrinhos de perfume de porta em porta na Bahia. Hoje já é um dos maiores parques industriais de Ilhéus, a partir do conceito de perfumes para interiores. E ela é uma das maiores redes de perfumaria do Brasil, expandindo por franquias. O outro empreendedor que vai subir ao palco após dela é o Tiago Davi. Ele que é empreendedor em Devil da Holist. E ele vem para provar com a gente que não existe essa história de sucesso de um dia para a noite, que existe sucesso fácil, que você não precisa trabalhar e é só ter uma ideia e colocar que vai dar dinheiro. Não. O Tiago, ele tem 12 anos que empreende, mas que está tentando encontrar um modelo que seja escalável, que ele consiga criar uma grande empresa. Hoje, ele está liderando a Holist, que é um descomplicador que conecta pequenos, vários dias até os maiores marketplaces do país, como Mercado Livre, OLX e outros. Muito bacana, né? Essa lista aí está peso pesado, né Luiz? É verdade, Gabi. O outro empreendedor que vai subir no palco, na verdade, são três empreendedores e isso vai ser um modelo inovador que a gente está fazendo aqui no Day One. A gente nunca fez esse modelo antes. É que esse não dava para perder. É uma história que a gente tinha que contar para vocês. Exatamente. E vão ser os três empreendedores do eBanks. Vai ser o Wagner, o Alfonso e o João. Eles, quando entraram para a Endeavor, Gabi, eles eram uma das menores empresas do nosso portfólio há seis anos atrás. Em apenas seis anos, eles são uma das maiores empresas do nosso portfólio com um crescimento muito acelerado. E hoje ele tem clientes gigantes, como o Alibaba, o Airbnb e o Spotify. Com certeza, vocês já usaram ele sem nem saber que eram eBanks, né? É verdade. Se você acha que não conhece, dá uma olhada na fatura do seu Spotify que vai ter lá a fatura pelo eBanks. Exatamente. O pessoal do Paraná chegando com tudo. Mas olha, a gente vai ter um intervalinho. Depois desses três, a gente volta com o intervalo com duas entrevistas exclusivas aqui também, né, Luiz? Que não dá para você perder com duas grandes mulheres que a gente revela daqui a pouquinho, só para vocês ficarem curiosos. Mas continuando a lista de palestrantes do Day One, no segundo intervalo a gente abre com a Ana Paula Padrão, que muitos de vocês conhecem pelo Masterchef, a faceta apresentadora de TV dela, mas o fato é que ela também é uma grande mulher, uma grande empreendedora que veste a camisa e tem várias iniciativas para ajudar a construir um Brasil melhor. E ela também não foi um começo fácil. Muita gente acha que vendo ela na TV está tudo certo, foi tudo muito fácil, mas ela recebeu muitos não da vida, não só sobre que não iria dar certo na TV, como também de que seria uma loucura ela decidir como jornalista e cobrir a guerra do Afeganistão sozinha. Então ela vai contar um pouquinho para a gente como foi essa trajetória e também falar um pouquinho de como foi abrir as empresas que ela tem hoje, como a Escola de Você e Tempo de Mulher, em agência Touareg. Logo depois a gente recebe um empreendedor um pouco inusitado, mas que tem uma história muito interessante para trazer para a gente, que é o Leandro Pinto. Afinal, ele começou o negócio dele vendendo um carro e um caminhão, basicamente vendeu tudo o que ele tinha para comprar o quê? Galinhas. Ele começou com algumas galinhas e hoje ele tem a maior granja da América Latina com 11 milhões de galinhas na granja mantiqueira. É uma história muito interessante de superação, que mostra realmente como é possível você vencer vários desses estereótipos e várias dessas dificuldades, mesmo não estando também nos grandes centros, como a gente se imagina. A gente está acostumado a ver empreendedor das capitais, das cidades, e ele mostra como é possível também a gente inovar, mesmo em segmentos que a gente não espera. E para fechar com chave de ouro, a gente vai ter o Paulo Veras. Muitos de vocês devem ter ouvido falar do Paulo Veras no começo desse ano, responsável por vender esse primeiro unicórnio brasileiro. Isso é, uma primeira empresa avaliada em mais de um bilhão de reais, que é a 99. Imagino também que muitos de vocês já usaram, né? Na verdade, eu vim para cá de 99, então sou suspeita para falar. Boa. E o Paulo Veras, para quem não sabe, ele abriu muitos negócios na vida dele antes de dar certo com a 99. E uma curiosidade, Gabi, ele já foi diretor-geral da Endeavor. Exatamente, ele já esteve aqui no outro lado, como o time Endeavor, como a gente, né? Acho que se a gente chegar e seguir o rumo dele, está bom, né, Luiz? Acho que é um bom caminho. Olha, esse é meu sonho grande, hein? Quem sabe um dia. Exato, então a gente não pode perder o Day One dele para a gente poder se inspirar também e aprender um pouquinho com ele, né? Verdade, Gabi. E olha a pessoa... Gente, a gente está na 12ª edição do Day One, mas muita gente, Gabi, não sabe o que é o Day One, por que a gente faz, muita gente acompanha a gente pelo YouTube, mas não sabe muito bem por que a Endeavor faz o Day One. Exatamente, nem sabe por que a gente faz e o quão trabalhoso e o quão difícil é, né? Verdade. Foi bacana que o Rodão, ele trouxe um pouquinho, né, de como foi o processo de preparação e de construção do Day One dele, que ele fez cerca de sete encontros, né? A gente faz realmente um processo muito profundo de roteirização, de ajudar o empreendedor a refletir sobre a história dele, porque muitas vezes a gente vai nesse filto automático, né? Muitos deles nem sabem quando é o seu Day One. Exato, acho que a maior parte deles não sabe, né? Verdade. E são tantos Day Ones que a gente tem ao longo da nossa vida, né? São tantos eventos importantes para a trajetória que a gente vai construindo, então é muito interessante ver que nesse processo de construção do Day One, a gente ajuda o empreendedor a refletir sobre quais foram esses principais aprendizados, como cada uma das dificuldades que ele enfrentou impactaram na vida dele e que aprendizado a gente pode tirar disso para ajudar você, empreendedor. E esse é o grande ponto do porquê o Day One foi criado, né, Luiz? A Endeavor nasceu por acreditar que os empreendedores funcionam como grandes exemplos. E esses exemplos são, de fato, essa força motriz transformadora que permite que a gente realmente consiga alterar as realidades, realmente conseguir resolver problemas. Então, esses exemplos são essa grande fonte de inspiração. A gente tenta trazer, não só no Day One, mas em outros trabalhos que a Endeavor faz, empreendedores com histórias diferentes, que começaram dos contextos mais diversos. Então, a gente tem gente da cidade grande, da capital, gente do campo, do interior, dos mais diferentes setores, que começaram com diferentes bagagens também, né? Teve gente que estudou, teve gente que não teve essa oportunidade, teve gente que teve exemplo dos pais, teve apoio da família, outros não tiveram. Mas o que eles tinham em comum, sem exceção, é que enfrentaram muito problema, né? Desafio não faltou. E também não faltou motivo para desistir. Acho que o próprio Roldão falou, né? Exatamente. Todo dia era um desafio, uma batalha diferente. E o que a gente vê em todos eles, e até uma coisa um pouco louca, né? É que energia é essa que faz o empreendedor ter essa persistência, essa perseverança, essa fé no seu sonho grande, de que é possível e de que ele quer realizar esse sonho. Isso é muito incrível, né? Tem gente que chama de propósito, de sonho grande, enfim, independente do nome, essa força motriz, essa energia é capaz de mover montanhas. E é por acreditar nela que a gente está aqui hoje. Porque a gente acredita que você, com certeza, vai enfrentar muitos obstáculos no seu dia a dia, na sua jornada empreendedora, independente de qual seja o seu empreendimento. Se ele vai ser um negócio, se ele vai ser um projeto, se ele vai ser o seu dia a dia. Mas o mais importante é que é possível. Essas histórias, né? Esses exemplos mostram que é possível você vencer, você realizar o seu sonho, impactar a história de muitas pessoas e ajudar a construir um Brasil melhor, um Brasil mais desenvolvido, que permita cada vez a todos realizarem os seus sonhos, né, Luiz? É verdade, Gabi. E o Day One, ele está espalhado por aí. Eu tenho certeza que você tem o seu Day One, todo mundo tem o seu Day One. E o que a gente faz é só preparar, achar essas histórias que são incríveis e inspiradoras e prepará-las para apresentar a todo o Brasil. Gente, já está ficando quase tudo prontinho, está todo mundo aqui subindo para a plateia. A gente vai começar em alguns minutinhos, está muito próximo de começar. Mas, além... É, só para a gente não perder o gancho, assim, a festa aqui está quase pronta. O pessoal já está quase todo mundo lá dentro esperando, né, emoção a mil. Mas a gente quer saber como é que está a festa aí na casa de vocês. Onde é que vocês estão? Vocês estão em casa? Estão no trabalho? Reuniram os colegas aí? Estão com um grupo de amigos? Tem gente que está tendo um bar, Gabi. Poxa, bar, é verdade. Espaços de co-work. Então, conta para a gente. Manda uma foto usando a nossa hashtag do evento, né? É Day One... Day One? Hashtag Day One Endeavor. Não se esquece. Hashtag Day One Endeavor. Não deixe de acompanhar, mandar sua foto e participar com a gente. Afinal, não sou só eu e o Luiz que estamos aqui. O time todo da Endeavor está trabalhando por esse evento. E você também tem o time da Endeavor acompanhando aí do outro lado no chat com vocês. Então, comentem, conversem, troquem ideias, aproveitem. O networking também acontece no chat. Afinal, esse espaço aqui foi criado só para vocês. E para quem não sabe, a gente, inclusive, está diretamente do lounge da Dell Intel, que foi criado exclusivamente para fazer a transmissão ao vivo pensando em vocês. E, claro, essa transmissão e todo esse evento não é feito sozinho. A Endeavor tem um sonho que é muito grande. E a gente sempre encontra uns loucos para sonhar grande com a gente. Afinal, se a gente não é chamado de louco, a gente não está sonhando grande o suficiente. Então, hoje a gente veio, esse ano, numa edição especial, Memorial da América Latina. E contamos com o patrocínio Master do Santander e o patrocínio Gold da Dell. Então, gente, muito obrigada aos patrocinadores que estiveram com a gente, que compraram esse sonho e nos ajudaram. E agora é para valer, né, Luiz? Vai começar. Aproveitem e bom dia 1. Aproveitem. Até já. Daqui a pouquinho a gente se vê no intervalo. Aproveitem e bom dia 1. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu pergunto Legenda Adriana Zanotto 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 E naquele momento Legenda Adriana Zanotto 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 E eu não passei Legenda Adriana Zanotto 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 E para um deles Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto